E aí Fala, Mer E aí, Merliano Dos Infinity? Oi? Essa base aí dos Infinity tá de pé? Aham E aí 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 É, mas só eu não ajudei para a Hideki, porque eu tenho que procurar um PvP aí. Infinity. É, um, dois. Pause player só. Dois em vinte. Ai, trinta e três. O cara abriu a janelinha e ficou mirando em mim, cara. Para, mano. Daí não, né, parceiro? Se eu não ajudo, eu te ajudo. Ai, cadê o prod? Tem que mandar um Pixão de 50 no meu Pix, hein? Cara, eu acho que eu mandei para ele o Pix, eu não sei se ele me mandou, eu acho que não. Ele falou que tinha que mandar o Pix para ele lá, alguém e ninguém mandou o Pix para ele. Você não mandou, né? Mandei não. Eu mandei, deixa eu ver se ele fez. Pronto. Não sei, não, eu não sei que não. E aí, vamos raidar ele aqui? O peso da minha aliança. Eu tenho dois. E eles tinham quebrado esses dois aí? Vamos para cada lado. Matei um aqui, mas era o staff. O staff que estou. Se tudo errado está com ele. Ah, eles são três, vocês não vão botar a cara. Vou dar uma campearada aí. Ah, eu estou campearando aqui. Eu cheguei na base e só estava o portão principal fechado, mas estava tudo aberto. Eu acho que a trota dele. Não, vai, vai acontecer isso. Não sei, vai. Mas os pedras estão se derretendo, velho. Plim, 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 plim. Ah, velho, não está aparecendo, mas deixa eu ver. Vamos falar, vamos... Sim não, preciso entrar em nós também. Resumindo da família. tetra. O processoabordualualualualariasse da família. E gente de hoje, 200 C 사고 gente. Ben치 bem, hein. Muito obrigado a todos os meninos explicadores... Nossa senhora parceiro, só quero que os caras botarem a cara ali de novo, falta dois, o que estou, deve estar tiltado, eu acho que o Gabriel deve estar para fora, o Gabriel ou tudo errado, mais provável de ser o tudo errado. E aí, o meu nome serve um rolê, velho. Vai reidar com nós, bebê. Eu deixei meu que não é para falar com você. Que isso, nego. Vem reidar com nós, vem. Eu era líder do plan lá. Mandei botar a cara, alguém bota a cara, pelo amor de deus. Olha lá, olha lá. Acertei, saiu o sangue. Acertou não. Acertei, velho. Olha lá ele lá. Ah, não é possível. Vamos lá, atravessa aquilo lá. Por que isso, cara? Esse é 70. Ah, não é possível, cara. Não é possível, cara. Olha o tanto de tiro que literalmente pegou no pé. Não é possível, cara. Olha o tanto de tiro que literalmente pegou no pé. Não é possível, cara. Ali, 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 ali. Parei, eu duvido. Matei varado. Porra, 920, que isso. Matei varado. Matei varado. Matei varado. Só deu pra ver o... O... O bagulhinho dele mexendo, cara. O que tu tira, velho? Nossa, só na... Estou na.. Estou na toda direita, Pra esquerda. Vamos ver. Nossa, mano, que viagem, que malinha, só dava pra ver a carteirinha do guile dele, tá ligado? Fiquei um tanto de amarelo, ofuscando até avisando. Os caras fez isso pros outros meio chato, tá ligado? Não, mas tá bom. Posso ver que dá até pena de gastar munição. Dá até pena de gastar munição. Ô, Mega, sou arrombado, você nem escutou minha mensagem. Acabei de bater meu recorde de novo. Recorde de quê? De distância. Cês tão na onde? Agora tô nos infinites. Tem quatro infinites, mano. Mil metros. Mas não, onde cês tão matando isso? Meu, mais um, cara. Cês tão matando o quê? Zumbi? Não é possível. Fica elogio, Mega aí. Já foi outro, mas tão 100 metros. O quê que cês tão matando? Eu impido. Pronto, limpei. Pode ir lá, pode ir lá colocar a granada lá. É evento? Não, não, eu tô na base deles. É raid, porra. Cês tão raidando? Tão raidando, porra. Tamo segurando aqui o Mega aí. Tirei todos eles da base. Pronto. Era isso que cês queriam? Eu vou descer lá pra base. Foi seu, cara. Nossa! É o cê mesmo? Usuário de Deus. Eu vou descer lá. Meu deus, véi. Fica lá de pertinho. Nossa, meu... O pai logou. Meu cu não passou nem sinal de hi-fire agora. Foi. Não tem noção, véi. Ela bugou a base deles, porra. Tá bom. Ah, é. Oxe, que porra é essa? Quem que eu matei, ó? Eu matei. O Sky Lord e o Vinci Matar. Vinci Matar... O Vinci Matar eu matei? Não, eu matei o Staff, o Tudo Errado e o Sky Lord. Isso. Então o Staff já não tá mais? Deixa eu ver. Staff tá sim. Sky Lord e falta o Gabriel. E eu vim te matar. Tão lá dentro e eles não saem de jeito nenhum. Tô indo até ali pra dar. Tô indo aí pra plantar, né? Tô lá na base dos RNG. Tô lá na base dos RNG, puta. Eu perfeito, graças ao Deus. Tava lá, eles tão aí? Na base deles dentro. Vou dar uma olhada e vou sair quente. A mão é na cabeça, a mão é na cabeça. É pau, é pau, é pau, é pau. Ah, não é possível que aquilo é um rapaz. Vou dar um tiro. É um tiro e rotaciona no BB. Estou assim ultimamente. Estou sem injustiça, estou perdido na minha própria mente. Olha os caras saindo de área aqui. Ou chegou. Vou comer seu cubo. Desligue não. Desligue não. Desligue não. Desligue não. Os caras chegam de área aqui na vasilha. A mão é na cabeça. Ah, não. Na cabeça. É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau. Ah, eu queria o tiro de mil petro, cara. Eu não vou garantir o tiro de mil petro, cara. O usuário, fica de olho na porta. Acho um lugarzinho pra você ficar de olho na porta. Vou vazar aqui. Vou vazar aqui. Eu queria farpar o tudo errado. Queria farpar o tudo errado. Deixa eu ver se está lá na sala. Eu escrevi isso no chat e joguei uma granada. Estou arrapando fora daqui. Fala isso não, viado. Você está explotando base, velho. Que? Quem está explotando base aonde? Você falou isso. Eu farei isso que eu logo na base usei a RNG. Aí eu joguei uma granada. Fala isso. Jamais explotar base. Tá olhando aí o usuário, a porta? Mostra, né? Está abaixo de rodela mesmo. Você perdeu o cabaço de rodela? A carne que você gosta de levar e linguiça para o churrasco? A linguiça está cara. Você está gravando ou calabresa? Ai, tudo. Vou gravar. Mateu tudo errado, varado. Você está funcionando. Você não está entendendo? Ele tomou uma varada. Ele tomou uma varada. Vou lá mandar o clip na live dele. Ai, porque eu não clipei. Eu tenho que fechar a live para clipar. Não vou bosta. Vou fechar bosta. Não vou fechar nada não, boy. Não vou fechar nada não, boy. Eu acho que não tem como mesmo me achar aqui, não. Eu vou duvidar um pouco da facilidade. Isso aconteceu. O que você está vendo? Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. O que você está falando? Você está me xingando? Eu pergunto. Ele estava me telando. Peguei o Telo Vagabundo Ô Mega, você viu as mensagens que mandei vc no Whats? Não vi, cara, eu vou ver agora Pera aí, que tá passando tudo aqui Filha da mãe De mim, miada Agora é Eu vou ver, eu vendo ele, cara Eu peguei Eu peguei do fundo, vagabundo Eu morri pra você, eu vim aqui na tua live ver, né, mano Nossa, que balinha, hein Eu peguei do fundo, vagabundo Aqui no pulo o quê? Eu morri pra você, eu fui ver você, ô animal Olha, eu vou ser burro Eu morri pra você, eu vim aqui na tua live ver, né Nossa, você vai pegar tudo, Zé Eu falei, ué, o cara tá me telando O cara tá me varando Falei, no mínimo, no mínimo, me achou, né Cara, eu vou te falar pra você, já que você tá aqui na live Cara, eu vi só a pochetinha da tua... Entra na cal, entra na cal aqui, mano Vou entrar, melhor, pera aí Eu tô na cal 1 ali Cara, eu vi só a pochetinha da tua... Entra na cal, entra na cal aqui, mano Vou entrar, melhor, pera aí E aí, caralho E aí, tudão E aí, lindão Olha, eu matei o caboclo, né Com a carona lá na janela Aí, eu tô de boinha assim, paradinho, mirando ainda Rotacionei, lógico Rotacionei, pá Tô vendo você correr pra lá e pra cá Tô vendo, tentei um monte É, se você errou um monte de tira É, porque tava pegando na parede Eu mirando incertinho no seu Falei, ah, vai tomar no rabo Não é possível, velho Não é possível Aí, pegava na parede Pegava na parede Depois, eu vou fazer o clipe pra você ver Mano, foi a tua pochetinha Aonde você tá mirando agora? Aonde você tá mirando agora que você me matou? Onde que era que eu tava? Não Você tava lá no coisa ali, ó Mostra pra mim na tua live aí Pra mim, você tava lá, certo? Só que eu tava mais pra lá, ó Nossa, muito mais Aqui eu tô a uns mil metros da base Eu tava a 900 Entendi Não, é uma bela bala, mano Mano, eu vou te mostrar o clipe depois Eu esperei você parar Eu esperei você parar Eu sabia que você ia parar É, não é lógico Eu parei porque eu pensei que eu tava protegido Eu falei, ninguém vai me ver aqui E o bagulho deve ser Deve tancar a tira Mas não tanca não, mano Que isso, o bagulho é papel? Eu não vi, ó Você me roubou a atenção, bandido Você tava com aquele amarelo, cara? Branco? Ele branco? Uhum Credo Aquela cama branca? Sim Aí eu fiquei trem passando, brilhoso Certei um monte de tiro tudo Você não tá entendendo Só que não vara ali, tá ligado? Não vara Aqueles, aquelas gradinhas, tá ligado? Uhum, uhum Ali não vara, véi Aí É por isso que eu te errei tanto Você vai ver na captura depois Nossa, aquela gradezinha ali Que eu pensei que Ia me varar Não vara E aí agora o bagulho de concreto Vara Vai tomar no cu Não é de concreto não, cara Eu tava na de madeira Eu te matei pela de madeira Nossa, mas Aí o outro bobinho, tá ligado? Ali na janelinha Agachadinho Ah, é um cara? Toma Toma uma Boa Só tirão bonita Ah, eu vou aproveitar aqui, mano Eu vou ficar assistindo a tua live aqui E reproduzindo tua live na minha Bati um Bati um record, véi Agora o meu record é 963 metros Ah, então tá longe ainda de bater o meu record ainda Eu é 1028 Você não vai, vai cagar Não, não Eu vim em 1028 lá no No Takstan Ah, tá O 1125 lá que eu dei no No Pro O cara deve tá tudo caçando Nesse mato aqui Né, isso é tudo cagão Tá tudo lá dentro O usuário tá lá tentando plantar, tá bom Ah, os caras não vão deixar, véi Os caras, eles ficam lá dentro lá Tem que olhar Um vai ter que olhar pra cima O outro vai ter que, tá ligado? Uhum, trabalhei em equipe, né? Só que eu tô longe pra caralho Os usuários Então Ainda Olha lá Ah lá, eles já tá correndo Porque os caras já devem ter dado tiro nele Os caras já devem ter voltado também, né? É, né? Você nem tá jogando, né? Ah, fazer o que? Morri? Ah, para, meu velho Ah, não tem helicóptero Não vou ficar andando 10km pra voltar na base dos caras Eu nem sou do clã É, é... Muito leve aqui Muito leve Sei lá Eu tava ali pela resenha mesmo e tal Pensei que ia durar algumas horas vivo, né? Mas não... Deu dois minutos que eu loguei e tomei? Tira, vai, tá? Onde que foi? Onde que eu morrei? Onde que eu morrei? Cadê meu corpo? Onde é que tá aí? Mostra aí Calma aí Eu vou atravessar Mostra e... E fica uns 10 segundos parado Porque tem um delay Tem que colocar o de... De... De 4 minutos, mas... Aí eu sei que havia bala, cara Mas eu tava muito distante, velho Você não tem noção Não, não Cento e pouco Tem alguma coisa aqui, velho É loucura, loucura, loucura Que massa, mano Se me matou? Nossa, como é que... Como é que eu vou achar? 500 Mas era por aqui assim, tá ligado? Era por aqui, ó Aí você... Tua pochetinha passou aqui, ó Aí você... Na hora que você parou aqui Foi um tiro Ah, entendi Tá ligado? Eu falei... Eu vou lá ver se tudo errado Tá me xingando Não, quando eu morri Eu fui lá no Discord Pra ver, né? No Kill Feed, né? Aí eu falei... Ah, esse Mega Play safado, cara Não, na hora que eu saí da cara Aí eu falei... Aí eu falei... Ah, não, mano Mega Play é amigo Não vai... Não deve ter me telado Eu devo ter aparecido Na ponta da arma Eu pensei, né? Sim, sim Deve ter aparecido Na ponta da arma Por isso que eu morri Aí eu falei... Ah, vou aproveitar que eu morri Ele tá transmitindo Vou ficar... Transmitindo a transmissão dele Bota pra correr Preguiça do caralho Ah, preguiça do caralho Bota pra cá, cara Vamos tirar um PVP Você fez amizade com isso Agora você... Você mantém a nossa aqui Claro que você tinha que pôr tag Não, na verdade Eu nem... Eu nem tô no clã deles Tá ligado? Eu sou um coringa Por isso que eu não boto tag Coringa... Tipo, se eu for aí jogar com vocês Vocês botam na pala E bora meter bala Olha lá E fechar as duas janelinhas Pra me ter matado Eu tô assistindo você, mano É mó da hora Assistir você jogar de Snipe, mano Parece um filme Era pra me ter matado, velho Era pra me ter matado, velho Era pra me ter matado, velho A live da minha live É, muta ela aí Muta ela aí Pra não atrapalhar Aqui, ó Era aqui mesmo Aí você passava ali Tá ligado? Eu dava o tiro Pegava bem aqui, ó Juro pra você Eu atirava aqui Pegava aqui o tiro Aí aqui, ó Eu atirava ali Não passava Aí você subiu Veio aqui Correu pra cá Foi, voltou Aí você deu uma paradinha Bem aqui, ó Você parou O que foi? Eu só esperei Falei, ah, mano Tô vendo a pochetinha Vou esperar ele parar Como é que você conseguiu Ver a pochete? Fica Parou E, mano Ia ser muito rápido Tô ligado? Não tem nem como Eu te ter lá Num bagulho desse É, você parou Eu tomei Você parou E eu dei Aham Vai ter como Raidar Raidar mesmo Então Vamos ver Agora Semana que vem Eu quero jogar sério Eu acho que foi o Gabriel Que saiu, cara Ele saiu Só que eu não vi Pra onde ele foi O primeiro O cara tá se movimentando Não é Ele não bota, cara Ele morre de medo Meu Deus do céu Não bota Mas vem raidar eles aqui Só fica lá dentro Atirando nos portão Nossa É, peraí que eu já volto Linda, ó Aguenta aí, tá Vou pegar um cafezinho Vou pegar um cafezinho Que vai estar da hora De assistir você aí, viu E aí Obrigado. 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 O que é aquele ping lá, o Zói? O que? Ô Mega, ô Mega. Oi. Vocês estão raidando a base, mas você tá ligado que até então eles tinham trocado a base do lugar, né? Não, eles estão aqui. Não, mas será que tem loot aí dentro? Quem que falou que eles tinham trocado? O próprio Fausto. Não, era zoeira, velho. O cara falou pra mim hoje. Ô Fausto. Os caras tinham trocado a base de lugares, enfim, que a gente não tinha? Quase que vim falar, porra. Fausto, porra. Fausto, cara. Foi tu, nono? Não. Preciso dizer porque que ele veio na base, então. Peraí, peraí. Na base eu não tô vendo nada, cara. Tem um aqui pela floresta que eu tava. Foi no 6, tira. Eu tô aqui na floresta, não tô vendo ninguém. Não foi. Ô, Nando, passou um na minha esquerda aqui. Deixa eu ver onde você tá. Ah, nas costas. Tem um aqui na base. Foi o seu, Zorica? Atirou? Acho que foi em mim. Foi ali da base, eu acho. Beleza, vou tentar pegar a visão então. De lá. Cara, da base não foi, não tirei o olho da base. Me faz certeza. De lá, costinho. Foi da base, foi um cara de fome. Tô dentro de uma casinha, a única que tem visão é de mim é base. Tchau. Tchau. E aí 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 E aí